Bom dia, alunos. Bem, pessoal, nós vamos então iniciar o estudo da teoria das probabilidades. Vocês vão perceber no decorrer do assunto que nada mais é do que uma aplicação do que estudamos em análise combinatória. Muito bem, fundamentos da teoria das probabilidades. Todos temos a noção intuitiva de probabilidade. Observe algumas situações em que essa noção está presente. Ao olhar o céu coberto de nuvens cinzentas, concluímos que possivelmente choverá. Isso porque, de acordo com as experiências anteriores, na maioria das situações em que o céu ficou assim, choveu. Outro exemplo. Em um jogo de futebol, se um pênalti for marcado, concluímos que possivelmente o batedor fará o gol, pois situações anteriores mostraram que a maioria dos pênaltis é convertida em gol. Mesmo sem ter vivenciado experiências anteriores, pode-se avaliar a possibilidade de ocorrer determinado resultado em um experimento, por meio da teoria das probabilidades. Conceito de probabilidade. Nosso dia a dia é permeado de incertezas. A do meteorologista, ao prever a ocorrência de chuva em determinada região. A do jogador, ao estimar a possibilidade de gol no momento de bater um pênalti, etc. A necessidade de se ter algum controle sobre essas incertezas motivou a elaboração da teoria das probabilidades, que é uma ferramenta capaz de medir a possibilidade de um experimento produzir determinado resultado. A situação a seguir é um exemplo de como se pode medir essa possibilidade. Um automóvel será sorteado entre os clientes de um shop center. Paulo depositou 5 cupons em uma das urnas espalhadas pelo shopping. E Janete depositou 3 cupons. Hoje, dia do sorteio, os conteúdos de todas as urnas foram juntados, formando uma pilha de 10 mil cupons. Um representante do shopping vai sortear um cupom. É possível medir a possibilidade de cada um ganhar o automóvel. Como Paulo concorre com 5 dos 10 mil cupons, indicamos por 5 sobre 10 mil a medida da possibilidade de Paulo ganhar. Analogamente, a medida da possibilidade de Janete ganhar é 3 sobre 10 mil. O sorteio dos cupons é um experimento aleatório. E as frações 5 sobre 10 mil e 3 sobre 10 mil são chamadas de probabilidades de Paulo e Janete ganharem, respectivamente. Então, agora, pessoal, nós vamos... Esse é um exemplo de probabilidade. Essa ideia de probabilidade nós aplicamos no nosso dia a dia. Experimento aleatório. Agora, vamos ver esse conceito. O que é um experimento aleatório? Então, todo experimento cujo resultado depende exclusivamente do acaso é chamado experimento aleatório. Então, são experimentos cujo resultado depende exclusivamente do acaso. Exemplos. O lançamento de uma ou mais moedas, no qual se considera, após o lançamento, apenas a fase voltada para cima em cada moeda. Então, quando lançamos uma moeda e observamos a face, o resultado que vai ocorrer depende exclusivamente do acaso. Não há nenhum fator externo que concorre para que aquela moeda saia cara ou coroa. Depende exclusivamente do acaso. Exemplo B. O lançamento de um ou mais dados, no qual se considera, após o lançamento, apenas a face voltada para cima em cada dado. Então, está aí. Quando lançamos um ou mais dados, a face voltada e consideramos a face voltada para cima, após o lançamento, isso é um experimento aleatório. O resultado que vai ocorrer depende exclusivamente do acaso, assim como no lançamento da moeda. Então, isso aqui é experimento aleatório. São experimentos cujo resultado depende do acaso. Você tem um baralho, você vai retirar uma carta ali ao acaso. Então, o resultado depende do acaso. Não tem um fato que concorre para que saia uma carta, uma determinada carta. Então, vamos ver agora o que é espaço amostral e evento de um experimento. O conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório é chamado de espaço amostral desse experimento. E qualquer subconjunto do espaço amostral é chamado de evento desse espaço. Vamos ver isso aí. Exemplos. Então, no lançamento de uma moeda, temos como espaço amostral esse conjunto aí. Então, quando lançamos uma moeda e observamos a face, só podem ocorrer dois resultados, cara ou coroa. Esses são os resultados possíveis. Por isso que o espaço amostral, desse experimento aleatório, lançar uma moeda e observar a face, é esse conjunto aqui. Então, aqui tem todos os resultados possíveis quando lançamos uma moeda e observamos a face. Então, pode sair cara ou coroa, em que esse C indica a face cara e K a face coroa. Indicando por N de E o número de elementos do espaço, temos que N de E, nesse caso, é dois. O subconjunto A, formado só por esse elemento aqui, é um evento de E. E que evento que é? É o evento de sair face cara. Então, você quer que saia face cara. Então, você quer que ocorra esse evento aqui, esse subconjunto do espaço amostral. Note que N de A é 1. O número de elementos desse conjunto é 1. Outro exemplo. No lançamento de um dado, temos como espaço amostral esse conjunto aqui. Quando lançamos um dado de seis faces, então, quais são os resultados possíveis? Pode sair a face 1, face 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, esse é o espaço amostral. São todos os resultados possíveis. Em que cada elemento indica o número de pontos de uma face. Note que o número de elementos do espaço amostral é 6. Esse subconjunto B aqui, formado pelos elementos 2, 4, 6, é um evento de E. Então, é um subconjunto de E. E não é evento. E que evento é esse? É o evento de sair número par. Você lança um dado, observa a face, e quer que saia número par. Então, você quer que ocorra esse evento aqui. Ou esse subconjunto do espaço amostral. Então, esse subconjunto do espaço amostral é E. Nesse caso, é o evento de sair número par. Temos que o número de elementos de B é 3. Agora, no lançamento de duas moedas, temos como espaço amostral esse conjunto aqui. Então, quando você lança duas moedas, pode sair cara a cara, cara a coroa, coroa a cara, cara a cara. Coroa a coroa. Então, repetindo, cara a cara, cara a coroa, coroa a cara, coroa a coroa. Portanto, N de E é 4. Esse subconjunto G aqui é um evento de E. Temos que o número de elementos de G é igual a 3. Agora, lançamento de dois dados. Temos como espaço amostral esse conjunto aqui. Então, quando você lança dois dados, vamos imaginar um dado branco e outro azul. Então, olha aqui. Saiu a face 1 no dado branco, a face 1 no dado azul. Então, pode ocorrer 1, 1, 1, 2, 1, 3. Aqui seria 1 no dado branco, 3 no dado azul. 1, 6. Ou, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 6. E assim por diante. Então, qual o número de elementos desse espaço amostral? 36. Eu tenho 36 elementos. E aqui uma observação. O número de elementos desse espaço amostral pode ser calculado pode ser calculado pelo princípio fundamental da contagem. Então, quando você lança dois dados. O primeiro dado, você tem seis possibilidades. No segundo, seis possibilidades. Então, o número de possibilidades vai ser 6 vezes 6. 36 nos dá o número de elementos do espaço amostral. Então, perceba aí, estamos usando o princípio fundamental da contagem. Agora, ele vai definir o que é um evento elementar. No espaço amostral E, isso aqui é um espaço amostral qualquer, com N elementos. Então, o espaço amostral finito é onde ocorreu um experimento aleatório. Esses são os resultados possíveis, né? Todos os resultados possíveis. Então, são N resultados possíveis. Cada subconjunto assim, com um elemento, um único elemento, é chamado de evento elementar. ou unitário. Então, isso aqui é um evento elementar ou unitário. Cada um deles. Isso aqui é evento elementar. Agora, o que são eventos complementares? Seja A um evento de um espaço amostral E. Chamamos evento complementar de A. Evento complementar de A. Então, você tem inicialmente um evento A no espaço amostral E. Agora, você vai falar no complementar de A em relação a E. Indica-se assim, por A barra ou AC. A complementar. O evento que ocorre quando o A não ocorre. Então, aqui está o espaço amostral, o nosso espaço amostral todo. E aqui o evento A. O evento A. Aqui está o complementar de A. Observe que o complementar de A ocorre quando não ocorre A. Eles são disjuntos e a união dos dois dá o espaço amostral. São dois conjuntos disjuntos, não tem elemento nenhum em comum, e a união dos dois dá o espaço amostral. Isso aqui é eventos complementares. por exemplo, eu considero lançamento de um dado. Lançamento de um dado pode sair as faces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dois eventos complementares seria sair número par no evento. Evento A, sair número par. Então, você tem aqui um exemplo aqui. Vamos lá. Então, quando temos esse espaço amostral aqui. Um, dois, três. Esse é o espaço amostral associado ao experimento aleatório. Lançamento de um dado é observar a face. Então, esse evento A aqui. Perdão. Evento A, sair número par. complementar dele seria não sair número par. Seria sair esses aqui. Sair número ímpar. Então, se esse é o evento A, complementar dele, o A bar, seria não sair número par. Ou seja, ocorrer número ímpar. Observe que os dois conjuntos são disjuntos, não tem nenhum elemento comum, e a união deles dá o espaço amostral. Então, agora, o que é espaço amostral é que provável. Então, um espaço amostral é que provável, ó, é que provável quando a chance de ocorrer cada evento elementar, ó, cada evento elementar é a mesma para todos eles, né? Então, olha só, esse espaço amostral aqui, ele é um espaço amostral é que provável. A chance de ocorrer o 1 é igual a chance de ocorrer o 2, que é igual a chance de ocorrer o 3, e assim por diante. Então, isso aqui é um exemplo de espaço amostral é que provável. Então, você considera os eventos elementares e você vê que a chance de ocorrer cada um deles é a mesma. Vamos adiante. Ó, exemplo. No lançamento de um dado e observar a fase voltada para cima, temos, ó, espaço amostral. Tá aí? A chance de ocorrer cada um desses eventos é a mesma. Agora sim, chegamos na definição de probabilidade. Definição de probabilidade. Então, vamos lá, ó. Sejam e um espaço amostral equiprovável, tá? Então, nós estamos com um espaço amostral equiprovável finito e não vazio. Agora, há um evento desse espaço amostral, tá? Então, a probabilidade de ocorrer algum elemento de A é indicada por P de A. Então, a probabilidade de ocorrer ao evento A é a probabilidade de ocorrer algum elemento de A. e é definida assim, ó. Qual que é a probabilidade de ocorrer ao evento A? Então, olha só. Então, é o número de elementos de A sobre o número de elementos de E. Então, a probabilidade de ocorrer um evento vai ser essa razão aqui, onde N de A é o número de casos favoráveis a ocorrer o evento que você deseja e número de N de E, né, denominador, é o número de resultados possíveis do experimento aleatório. Então, aqui, ó. Número de resultados favoráveis, ocorrer o evento sobre o número de casos possíveis do experimento aleatório. Ó, em que N de A e N de E indicam, respectivamente, o número de elementos de A e de E. Muito bem. Agora, vamos aos exercícios. Então, exercício livro-texto, parte 2, página 427. Então, a questão 1. Uma urna contém 200 fichas numeradas de 1 a 200. Retirando uma ficha dessa urna, qual a probabilidade de obter um número maior que 80? Então, vamos resolver essa questão aqui. Então, a urna contém 200 fichas numeradas de 1 a 200. Então, o espaço amostral, o nosso espaço amostral, conjunto de todos os resultados possíveis, é esse aqui, ó. Até 200. Então, aqui, 199, 200. Então, esse é o espaço amostral. Retirando uma ficha dessa urna, qual a probabilidade de obter um número maior que 80? Então, você quer que ocorra esse evento aqui, ó, ou esse subconjunto do espaço amostral, ó. Então, o número maior aqui é 80. Então, os casos favoráveis ao ocorrer são esses aqui, ó. Vai embora. Então, você quer que ocorra um número maior que 80. Então, você quer que ocorra esse evento. E qual é a probabilidade de ocorrer o evento A? Então, vai ser esse quociente aqui, ó. N de A sobre N de T. Então, veja bem, ó. Quantos elementos tem esse conjunto? Ora, você retirou aqui os números de um 80. Né? Se você retirou para construir esse conjunto A, nós retiramos os números de um 80. Portanto, sobraram 120 números ali. 120 sobre o total, ó. Número de casos possíveis. Né? Então, esse quociente aqui, 120 sobre 200, isso aqui vai ser 0,6, que é 60%. Ou mesmo que 60%. Então, a probabilidade de se obter, se você vai retirar uma ficha dessa urna, a probabilidade de sair no normal aqui, 80, é 60%. Tá? Ou 0,6. Próximo aqui, questão número 2. Vamos ver aqui. Uma caixa contém 36 lâmpadas queimadas e 84 lâmpadas perfeitas. Retirando dessa caixa uma lâmpada ao acaso, qual a probabilidade de obter? Então, veja bem. Aqui está a caixa aqui, ó. Veja bem. A caixa está aqui. Ela tem 36 lâmpadas queimadas 36 lâmpadas queimadas e 84 lâmpadas perfeitas. Né? E vamos retirar ao acaso uma lâmpada dessa caixa. Né? Então, vamos ver a letra A. Qual a probabilidade de obter uma lâmpada perfeita? Então, ele quer saber a probabilidade de sair uma lâmpada perfeita. A probabilidade de sair uma lâmpada perfeita. Então, veja bem. O nosso espaço amostral são todas as possibilidades, todos os resultados possíveis. Então, você tem 36 lâmpadas queimadas e 84 lâmpadas perfeitas. Tá? Isso aqui vai dar 120. 36 mais 84, 120. Então, esse é o número de elementos do espaço amostral. São todos os resultados possíveis. E você quer saber qual a probabilidade de sair uma lâmpada perfeita. Então, vai ser o número de lâmpadas perfeitas sobre o número de elementos do nosso espaço amostral. São quantas lâmpadas perfeitas? Olha lá. 84. No nosso espaço amostral tem 120 elementos. 84 sobre 120. Isso aqui dá 0,7. Que é 70%. Então, a probabilidade de sair uma lâmpada perfeita é 70%. Tá? Uma lâmpada perfeita. Agora, a letra B. Agora, a probabilidade de sair uma lâmpada queimada. Qual a probabilidade de sair uma lâmpada queimada? Então, vai ser o número de lâmpadas queimadas sobre o número de elementos do nosso espaço amostral. São quantas lâmpadas queimadas? 36 sobre 120. Esse quociente aqui dá 0,3. Isso é 0,3. Que é igual a 30%. 30%. Vamos adiante aqui. Terminamos aqui. Questão número 3. Então, vamos ver aqui a questão número 3. Vamos copiar essa questão. A população mundial atingiu a marca de 7 bilhões de pessoas no último dia de 2011, de acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU. Escolhendo-se aleatoriamente uma daquelas pessoas, a probabilidade de que a pessoa escolhida fosse brasileira era de 137 sobre 5 mil, aproximadamente. calcule um valor aproximado da população brasileira no último dia de 2011. Então, veja bem. A probabilidade de sair uma pessoa brasileira, então, a gente sabe que é isso aqui. É o número de pessoas brasileiras sobre o número de elementos do espaço amostral. Do espaço amostral. ele diz que esse número aqui, ó, deu 137 sobre 5 mil. Mas, veja bem. A probabilidade de sair uma pessoa brasileira, veja bem. O número de elementos do espaço amostral, olha só. O número de elementos do espaço amostral é aqui, ó. 7 bilhões. Você vai escolher uma pessoa entre as 7 bilhões. Então, é esse número aqui, ó. Tá aí. Isso. Esse é o número de elementos do espaço amostral. Tá? Então, esse número aqui, ó. Ele... 137 sobre 5 mil. Isso aqui foi um quociente onde esse denominador aqui era 7 bilhões, ó. Inicialmente, era 7 bilhões. Tá? Isso. E o numerador era o número de brasileiros, né? Como é que eu descubro isso? Então, eu faço... Eu tenho que saber qual fator que eu multipliquei, né? Eu multipliquei isso aqui por um fator para chegar nisso. Né? Então, eu tenho que descobrir que fator é esse. Esse mesmo fator eu vou multiplicar esse aqui para obter o meu numerador lá. Então, quando eu faço aqui, ó. 7 bilhões Né? Dividido por 5 mil eu obtenho 1 milhão e 400. Então, esse é o fator. Tá? 1 milhão e 400. Então, eu tenho que multiplicar esse aqui por 1 milhão e 400. Tá? Multipliquei aqui por 1 milhão e 400. Tá? Foi feita essa multiplicação. Multiplicamos aqui por 1 milhão e 400. Agora, eu vou multiplicar aqui por 1 milhão e 400 para encontrar esse fator. E quando eu faço isso eu encontro esse número aqui, ó. 191 milhões e 800 mil. Tá? Então, esse é o número de brasileiros, né? Calculando para a aproximação da população brasileira no último dia de 2011 é esse. Então, o número de brasileiros era aproximadamente isso aqui, ó. No último dia de 2011. 191 milhões e 800 mil pessoas. Tá? Esse é o número. Repetindo aqui, então, foi dada essa probabilidade de sair um brasileiro. Então, nós sabemos pela definição que essa probabilidade foi calculada a partir desse quociente em que o numerador aqui é o número de brasileiros e esse denominador é o número de resultados possíveis, né? Que nós sabemos ser 7 bilhões. Tá? 7 bilhões. Então, essa fração veio equivalente a essa fração cujo denominador é 7 bilhões. Resta descobrir o numerador. Então, eu tenho que descobrir qual é o fator que eu multipliquei 5 mil para chegar em 7 bilhões. Então, faço esse quociente, essa divisão enquanto que o fator é 1 milhão e 400 mil. Então, eu tive que multiplicar 5 mil por 1 milhão e 400 mil para chegar em 7 bilhões. Então, eu vou multiplicar 137 por 1 milhão e 400 mil. Eu vou encontrar esse número aqui. Eu vou multiplicar pelo mesmo fator aqui. Multiplicando 137 por 1 milhão e 400 eu chego em 191 milhões e 800 mil. Essa é a população de brasileiros no último dia de 2011. Tá aí. Questão número 4 agora. Vamos ver a número 4. 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 Número 4. Então, duas moedas são lançadas sobre uma mesa. Qual é a probabilidade de obter nas fases voltadas para cima? Letra A. Uma cara e uma coroa. Então, vamos ver aqui. Então, primeiramente, qual é o espaço amostral desse experimento aleatório? Então, foram lançadas duas moedas sobre a mesa. Então, pode sair cara, 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 coroa, coroa, cara, né? Aqui, coroa, cara, e coroa, coroa. Esse é o nosso espaço amostral. São os resultados possíveis. Agora, a letra A. Ele quer a probabilidade de obter nas fases voltadas para cima uma cara e uma coroa. Então, ele quer esse evento aqui, ó. Ele quer que saia uma cara e uma coroa. Então, pode ser esse aqui, ó. Esse é o evento que ele quer que ocorra. Uma cara e uma coroa. Então, pode sair cara numa moeda e coroa na outra, né? Ou coroa na primeira e cara na segunda, né? Então, qual a probabilidade de ocorrer esse evento? Então, vai ser 2, ó lá, sobre 4, que é meio, né? O mesmo que é 50%, tá? Letra B. Agora, duas caras. Ele quer esse evento aqui, ó. Quer que saia duas caras. Então, cara a cara. É só isso. Não tem mais, não. Ele quer duas caras, então, a probabilidade de ocorrer o evento B vai ser uma em 4, né? Vamos ver a letra C. Pelo menos uma cara. Então, pelo menos uma cara. Então, eu quero esse evento C aqui, ó. Pelo menos uma cara. Então, ó. Pode sair duas, né? Pode sair esse aqui também, ó. Ou esse aqui, ó. Está saindo pelo menos uma cara. Não pode sair duas coroas, tá? Então, está aí. Qual a probabilidade de ocorrer o evento C? Então, eu tenho 3 chances em 4, tá? Está aí. 3 em 4. Muito bem. Vamos adiante. Questão número 5. Vamos ver aqui a número 5. Questão número 5. Então, ó. 3 moedas são lançadas sobre uma mesa. Qual é a probabilidade de obter nas fases voltadas para cima? Letra A. 3 caras. Então, primeiramente, vamos ver qual é o número de elementos do nosso espaço amostral. Aqui nós não vamos construir todo o espaço amostral, não. Mas veja bem. 3 moedas são lançadas sobre uma mesa. Então, eu posso ter 2 resultados possíveis na primeira, 2 resultados possíveis na segunda e 2 resultados possíveis na terceira. Aqui seria cara ou coroa, cara ou coroa, cara ou coroa. Então, o nosso espaço amostral vai ter 8 resultados possíveis, 8 resultados diferentes. E na letra A, ele quer que saia 3 caras. Então, ele quer esse evento aqui. 3 caras. Então, é cara, cara, cara. Esse é o evento que ele quer. E a probabilidade de ocorrer esse evento é o número de elementos dele, né? Sobre o número de elementos do nosso espaço amostral. Então, é 1 em 8. Dá 1 em 8. Vamos ver a letra B. Agora, ele quer 2 caras e 1 coroa. Então, ele quer esse evento aqui. 2 caras e 1 coroa. Então, pode ser cara, cara, coroa. Assim, ou cara, coroa, cara. Ou coroa, cara, cara. Então, está aí. 2 caras e 1 coroa. Pode sair essas duas primeiras, cara, depois coroa. Ou assim. Ou assim. São esses casos. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento, olha lá, é 3 em 8. 3 em 8. Vamos ver a letra C. Letra C. Pelo menos uma cara. Olha só. Aqui eu quero chamar a atenção o seguinte. Esse evento aqui, vamos dizer, que é pelo menos uma cara. Então, não pode sair as 3 coroas. Então, se eu chamar esse evento aqui, olha aqui, as 3 coroas. Chamando a esse evento. Saiu 3 coroas. Mas ele quer lá, pelo menos uma cara. Então, ele não quer que ocorra esse evento. Então, ele quer o A barra. Ele quer o A barra. Qual a probabilidade de não ocorrer isso aqui? Então, ele quer a probabilidade de ocorrer o A barra. Então, veja bem. O nosso espaço amostral tem 8 resultados possíveis. 8 resultados possíveis. Ele não quer que ocorra esse caso aqui. Saiu as 3 coroas. O restante vai sair pelo menos uma cara. Então, vão ser 7 casos em 8. Vão ser 7 em 8. Porque, tirando esse caso dos 8, sobram 7. Onde, pelo menos, uma é cara. Vamos ver a letra D. Olha lá. No máximo, duas coroas. No máximo, duas coroas. É a mesma coisa. Não pode sair 3 coroas. Como eu quero no máximo duas coroas. Então, pode. Zero coroa, uma coroa, duas coroas pode. Não pode 3 coroas. Então, ele não quer que ocorra esse evento. Ele não quer que ocorra esse evento. Então, a probabilidade aqui também é 7 oitavos. Porque nós não queremos que ocorra esse evento. Ou seja, queremos que ocorra esse evento aqui. Então, esses dois eventos são equivalentes. Esse e esse. você quer no máximo duas coroas. Então, você não quer que ocorra 3 coroas. Então, a probabilidade é também 7 oitavos. Vamos adiante. Questão número 6. Vamos lá. Número 6. Deixa eu ver se nós fizemos. Deixa eu ver aqui. Isso. A letra D foi feita. Então, número 6 aqui. Questão número 6. No lançamento de dois dados sobre um tabuleiro, qual a probabilidade de obter nas fases voltadas para cima? Letra A. A soma dos pontos é igual a 9. Então, veja bem. O nosso espaço amostral, qual é o número de elementos do nosso espaço amostral? Lançamento de dois dados. Então, pode sair seis resultados possíveis num, seis resultados possíveis no outro. Lançamento de dois dados. Então, o nosso espaço amostral tem 36 elementos. São 36 resultados possíveis. E a letra A. Ele quer a soma dos pontos igual a 9. Então, ele quer esse evento aqui. Soma dos pontos igual a 9. Então, pode ser 3, 6. 6, 3. A soma dos pontos dá 9. Ou, 5, 4. 4, 5. Será que tem mais algum? A soma dá 9? Se eu tivesse 2, teria que ser 7. Mas 7 não pode, né? Porque o dado tem fases numeradas de 1 a 6. Então, são esses os resultados possíveis aqui para esse evento. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento é que vai ser 4 em 36. Que dá o 9. Vamos ver a letra B. A soma dos pontos igual a 10. Então, ele quer esse evento aqui. Soma dos pontos igual a 10. Então, pode ser 4, 6. 6, 4. Soma dos pontos igual a 10. Soma dos pontos igual a 10. Então, 4, 6. 6, 10. O que mais? 5, 5. O caso invertido é o mesmo, né? Então, soma dos pontos igual a 10. Só esse. Porque aqui se fosse 3, teria que ser 7. Não é o caso, né? Então, não tem mais. Soma dos pontos igual a 10 é esse aí. Então, a probabilidade de ocorrer o D vai ser 3 em 36. que dá 1, 12 avos. Dá 1, 12 avos. A letra B. Vamos ver a letra C. A soma dos pontos maior que 9. Então, vamos ver aqui. O evento C. Soma dos pontos maior que 9. Então, maior que 9. Então, 10. Então, eu tenho esse caso em 4, 6. 6, 4. Ou, por exemplo, 5, 5, né? Soma dos pontos dá 10. Dá 10. É maior que 9. Depois, eu poderia ter esse aqui também, ó. 5, 6. 6, 5. Tá? E eu poderia ter também esse aqui, ó. 6, 6. Então, ó. Soma dos pontos maior que 9. Então, esse aqui. Soma dá 10. Aqui dá 10. Né? Aqui dá 11. 11. E aqui dá 12. Então, são esses casos, né? Não tem mais. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento C são, ó. São 6 casos, ó. 6, hein? 36. Que vai dar 1. 1 sexto. Tá? Vamos ver a letra D. D. A soma dos pontos igual a 13. Igual a 13. A soma dos pontos, como eu estou lançando dois dados, ela é no máximo 12. Então, soma dos pontos igual a 13, a gente chama esse evento aqui, ó. Esse evento aqui é o evento... Ele... Não ocorre esse evento, né? Então, esse evento aqui é o conjunto vazio. Tá? Esse evento aqui é o conjunto vazio. Ele não tem elemento. A soma dos pontos igual a 13. Não tem elemento, então. Então, a probabilidade de ocorrer o A, esse evento é zero. Tá? Ele não tem elemento, né? Muito bem. E a letra E. Soma dos pontos menor que 15. Esse aqui é interessante, ó. Esse aqui é chamado evento certo. Tá? Soma dos pontos menor que 15. Tá? Soma dos pontos menor que 15. Quando eu lanço dois dados e observo as faces voltadas para cima, a soma dos pontos é no máximo 12. Então, sempre vai ser menor do que 15. Então, esse evento aqui é o próprio E. Tá? É o próprio espaço amostral. Tá? E a probabilidade de ocorrer ele, esse é o evento certo, é 1. Tá? Se eu não me engano aqui, esse é o evento incerto. É o evento impossível, na verdade, ó. Esse aqui é o evento impossível, tá? Quando eu quero a soma dos pontos igual a 13, então esse é o evento impossível. Tá? Não ocorre, tá? Ou seja, o vazio. E nesse caso aqui é o evento certo. Tá? Você quer que ocorra o espaço amostral. Né? Todos os casos que ocorrer vão ser menor que 15. Bem, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar. Eu agradeço a atenção.